A 1.3 tá chegando e muita gente tá dividida sobre atirar no Dunham ou na Fuxua, então vamos falar um pouco sobre eles aqui, qual que tá compensando mais e em que situação, começando pelos 5 estrelas, né? O Dunham, que vai tá chegando na primeira parte da 1.3, ele é um main DPS imaginário da destruição, ele é totalmente focado em ataque, né? Diferente do Blade, por exemplo. Ele tem uma gameplay bem diferente do Blade, considerando que o Blade é um personagem meio econômico de pontos, o Dunham é o oposto disso, ele gasta muito ponto, mas eu imagino que ele vai compensar isso com um dano realmente muito bom, muito interessante. É um personagem que muita gente tá hypado já faz um bom tempo, ele tem tudo pra ser um personagem extremamente bom, provavelmente vai sim superar o Blade, mas isso eu não posso garantir, até porque o boneco não lançou ainda, mas ele tem potencial pra isso. Imaginário é um elemento realmente muito bom, então eu acho que pode ser interessante só por isso, né? A gente não tem tantas opções, assim, de imaginário, além de ser um personagem naturalmente bem gostável. Muita gente gosta bastante do Dunham na história e essa versão dele é uma versão aprimorada daquilo, né, mano? Então fica muito difícil de você não gostar. É um personagem muito interessante que eu, pessoalmente, tô interessado bastante e pretendo pegar eventualmente. Provavelmente não nessa atualização, mas é um rerun, com certeza eu pego. Como um main DPS, ele tem um valor inferior a Fuxuan. E quando eu digo valor, não quer dizer que tipo, ah, ele não presta, não é pra pegar ele. Não, não é assim. É uma questão de, caso você goste muito dos dois, mas não saiba qual pegar, se você já tiver algum main DPS buildado, talvez seja interessante você pegar ela ao invés dele, porque ela é suporte e dá um dano legalzinho também. A questão do main DPS é que main DPS normalmente é substituível. E isso é um problema meio grande. No caso dele, nem tanto, por conta, né, de ser imaginário e tudo mais. Imaginário não é um elemento que a gente tem muito personagem, então fica mais difícil de substituir, mas ainda assim é substituível normalmente. Porque o main DPS normalmente ele é bem mais limitado, né, ele é bem mais focado ali em dar dano e só dar dano, ele não tem muitas funções ali pra ajudar o time, o que dá uma versatilidade menor pra eles. Coisa que não acontece tanto com a Fuxuan. Ela é uma suporte da preservação, de Quantum, né, é uma personagem tanque. Ela tem um kit muito interessante, bem diferente, né, que é diferente dos outros personagens da preservação, ela não faz escudo. Ao invés disso, ela mitiga dano, que no caso, né, fazer com que o dano que o personagem do seu time leva seja transferido em parte pra ela e diminui o dano, né, que esse personagem leva. Ela também funciona como buffer, então ela consegue bufar a vida máxima desses personagens, bufar a taxa crítica deles. E também, uma coisa que eu acho bem interessante aí, é que ela consegue causar um daninho bem legal, mano. Ela consegue causar um daninho bem legal pra uma personagem totalmente focada em suporte. Eu realmente não esperava que ela conseguisse, né, dar um daninho legal, mas ela consegue porque todo o dano dela escala com vida, mas aí que tá. Personagens da preservação, normalmente, eles escalam com defesa. Então, o problema dela de escalar com vida é que ela não tem muita opção free-to-play em relação a cone, né, porque a maioria dos cones ali é sempre focada em defesa. Eu diria que é um caso bem semelhante ao Blade, por exemplo, que escala com vida, sendo que a maioria dos cones são de ataque, então fica meio difícil de colocar alguma coisa ali que funciona bem. No caso dela é isso, só que, né, de vida pra defesa, você entendeu a ideia, beleza? É um problema assim, mas ainda assim ela tem uma sinergia boa com muita gente por ser uma suporte e não ser uma suporte nichada. Mas, no geral, essa escolha vai depender mais do que você vai estar precisando no momento. Pessoalmente, eu vou estar indo na Fuxuan, porque eu tô precisando mais de suporte, mas se você não tem main DPS buildado e já tem um monte de suporte, né, já pegou Olocha, já pegou Bailu, já pegou Gepard, você já tá garantido nisso aí? Não precisa dela? Então, mano, fica à vontade, beleza? Fica à vontade, pega o Danhan ou pega ela mesmo, vai no que você gostar mais, mano. O que importa nesse jogo é animação bonitinha, todo mundo sabe, então vai no que você achar mais bonitinho e é isso, show de bola. Quanto aos 4 estrelas, aí sim o negócio fica louco. No banner do Danhan, a gente tem 3 personagens incríveis aqui, que são a primeira, a Yukong, que é uma buffer de imaginário, que, mano, ela é muito boa, meu Deus do céu, é uma personagem muito absurda. Ela tem um buff muito bom e ela comba muito bem com o Danhan, porque ela tem um buff de dano imaginário ali no kit dela, que fica muito legal pra você usar com outros personagens imaginários, né? Que até o momento a gente não tinha muita opção, mas agora com o Danhan como um main DPS de dano imaginário, fica muito legal de usar com ele. A gente tem a Asta, que é uma buffer, assim, bem geralzona, ela funciona com praticamente todo mundo, porque ela buffa velocidade e é um buff muito grande, né? Então é bem notável mesmo esse buff. Eu, pessoalmente, gosto muito da Asta, se você tiver bastante aí do Olon dela, ela é melhor ainda, mas, cara, realmente é uma personagem muito boa. E, por último, a gente tem a 7 de Março, que, mano, provavelmente é uma das minhas personagens favoritas do jogo, tanto que tem esse vídeo aí que vai estar no card agora de eu solando a Kafka com a 7 de Março, na dificuldade mais difícil, e valeu totalmente a pena o investimento, é uma personagem realmente muito boa, muito carismática. Só que considere uma coisa, essas 3 personagens aqui são personagens gratuitas, você consegue elas E0, sem gastar nada, só jogando o jogo normalmente, né? Então, essa é uma coisa importante a se considerar. Você não vai estar atirando ali pelas 4 estrelas por você não ter. Você vai estar atirando por aí do Olon. E aquilo, nunca tire por 4 estrelas se você não quer os 5 estrelas, não vale a pena. O banner da Fuxuan tá o oposto disso, porque a gente não tem nenhum personagem gratuito aqui, mas a gente tem a Lynx, que é a nova personagem que vai estar vindo na 1.3, a nova 4 estrelas. Ela é uma healer de Quantum também, mas é uma healer muito, muito, muito boa. Dizem por aí que ela tá pau a pau com o Locha, eu não sei, não confirmei, mas estão dizendo por aí, então, se não for verdade, eu não assino embaixo, beleza? Só sei que ela é uma personagem que parece realmente muito boa, todo o dano dela escala com vida também, então é interessante de você buildar o ataque normal dela, por exemplo, pra causar um pouquinho de dano quando você não quiser curar, que é uma personagem muito boa, ela tem uma cura contínua ali, que é bem interessante também. E, cara, personagem nova, sempre legal de se pegar. A gente tem a Hulk aqui, que é uma main DPS de fogo, que é muito boa também, mano. A Hulk é uma personagem que recebeu um buff absurdo, então ela compensa muito você investir pra dar um daninho, personagem realmente muito boa. E, por último, a gente tem aqui uma das personagens que eu gosto de dizer que abre o jogo no meio, que é a pela. Mano, você com uma pela buildada e sem uma pela buildada, você tá em outro jogo, tá ligado? É muito absurdo a diferença que essa boneca faz. Ela tira a defesa, mas num nível, assim, que é muito absurdo. Chega a casa que ela faz você dobrar o dano, é muito desbalanceado esse negócio. E ela é uma personagem muito geral, ela funciona em qualquer time, basicamente. Até em time que não depende de gelo, tipo o time da Kafka, por exemplo, que você vai tá focando em dano contínuo. Ela funciona muito bem por causa dessa redução de defesa. E ela também tem uma função muito legal, que é tirar um buff do inimigo. Sabe aqueles inimigos da Shansou que você mata e eles renascem? Ela consegue fazer com que eles não renasçam mais. Isso é muito absurdo, muito desbalanceado. Então, mano, de verdade, personagem absurda. Eu acho que vai demorar um bom tempinho, assim, pra ela perder esse ponto aí dela de ser uma personagem extremamente quebrada. E eu recomendo muito que você build ela bem. Então, eu vou tá tirando na fuxão mais querendo a pela do que a Lynx, inclusive. Inclusive, se você não sabia, né, eu imagino que a maioria sabia, mas a Lynx, ela é irmã da Serval e do Gepard. Fechando totalmente aí a família, né, pelo menos até agora. Eu não acredito que os pais deles vão ser jogáveis, mas os três irmãos estão aí, mano. Que incrível esse negócio de verdade, família unida, família bonita. Mas diz aí, em quem que você vai tá tirando? Na fuxuan ou no Dunhan? Ou você vai tá guardando pro futuro, né? 1.4, a gente já tem anunciado oficialmente que os banners vão ser Jin Liu e Topaz com a Gwyneth Fenn de 4 estrelas. Muito provavelmente a Gwyneth Fenn vai vir no banner da Topaz, porque as duas são de fogo e meio que tem, né, essa parada aí de colocar boneco que combina ou que tem o mesmo elemento, que no caso, né, tendo o mesmo elemento vai ser bem legal aí. Então diz aí, vai guardar pra elas ou vai tirar nessa atualização mesmo? Muito obrigado e até mais!